Olá, amigos da história! Estou de volta e hoje convido o que matou Monsueto, um dos maiores sambistas que o Brasil já teve. Monsueto Campos de Menezes nasceu no dia 4 de novembro de 1924, no Rio de Janeiro, sob o signo transformador de escorpião. O carioca Monsueto Campos de Menezes cresceu e se tornou um ícone da arte nacional, referência para artistas de gerações que conheceram Monsueto como ficou nacionalmente conhecido. Nos deixou precocemente em 17 de março de 1973, com apenas 48 anos, abreviando assim uma maravilhosa carreira. Mas não sem tempo de deixar importante legado na música brasileira. Mas o que realmente causou a morte de Monsueto? É este o vídeo de hoje, a história de Monsueto Campos Menezes. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar esta história. Ao chegar a noite, a confusa foi maior Embora esquecido pela mídia, Monsueto foi um grande artista. Sambista, cantor, compositor, instrumentista, pintor, ator, este artista marcou presença em todas as áreas por onde passou. Showbúzines, música, cinema, televisão, pintura, etc. Sua obra, sobretudo na música, é considerada importante legado e já se tornou tese em algumas universidades brasileiras. O projeto, como bloco Monsueto, visa resgatar esta obra, tornando-se presente e colocando na estande dos registros sobre grandes artistas brasileiros. Dando acesso ao público através do livro, documentário e clipes, as suas composições musicais e a sua marcante e exemplar história. Monsueto nasceu na Gávea, bairro do Rio de Janeiro. Ainda jovem, resolveu abandonar a diversão e ir em busca do seu próprio sustento e ajudar os pais. Assim, já aos 12 anos de idade, Monsueto começava a trabalhar numa fábrica de tecidos. A seguir, dedicou-se a colocar papéis em paredes. Foi ainda empregado de joque clube e depois, desistindo disso tudo, se empregou numa tinturaria como passador e lavador. Nesse trabalho, economizou o suficiente para montar sua própria tinturaria em bom sucesso. Dono de uma tinturaria em bom sucesso, Monsueto teve tempo para fazer o que tanto desejava, estudar música. Dessa forma, pouco tempo depois, tornou-se baterista em um conjunto do subúrbio. Nos tempos vagos, entre a bateria e a lavanderia, compunha sambas agradáveis. Estes que, na época, cantores de fama recusavam a gravar. Somente em 1951 conseguiu que Linda Batista gravasse sua primeira composição, Me Deixe em Paz. E o sucesso foi maior do que sonhara. Aí, ele vendeu a tinturaria e a bateria e passou a ser ritmista e passista de escola de samba. E pôde trabalhar com mais carinho nas músicas que fazia. Assim, no ano seguinte, ganhava novo carnaval com A Fonte Secou. Outros sucessos vieram com Moura na Filosofia, Couro do Falecido, Tá Pra Acontecer, Quero Essa Mulher Assim Mesmo e alguns outros. Foi então que veio o grande sucesso. Quando era garoto, uma vez, escutei essa palavra dita, não sei por quem. Era uma palavra que tinha um ritmo gostoso e que não me saiu da cabeça. E eu a lancei em forma de música. Monsueto trabalhou em mais de 13 filmes, dos quais em 4 foi cantor e ator. Na Corda Bamba, Assalto ao Trem Pagador, Treze Cadeiras, O Rei da Pilantragem, entre outros. Trabalhou ainda em vários espetáculos, como Zelão, Boca Rica, Sambamba, entre outros. Monsueto criou sua própria escola de samba. Com ela, na época do carnaval, apresentou-se em boates, rádios e televisão. Percorreu todo o país, levou samba a Uruguai, Argentina, depois Peru, Chile, Paraná e México. Todo esse sucesso no mundo mágico da música e do samba não foi o suficiente para contentar a inquietude artística de Monsueto. A partir de 1965, ele que fazia sambas com histórias do morro, passou a pintar em cores vivas as histórias do morro que ele contava em seus sambas. Transformou um pequeno apartamento que possuía em ateliê e, nos fins de semana, se trancava ali, perdido no mundo de telas, pincéis, tubos, tintas e cavaletes, para pintar ou para estudar as obras de grandes pintores. Acho que dou para o negócio. O importante é estudar e levar a sério o que a gente faz. A experiência tem dado certo, felizmente, dizia Monsueto. Dos primeiros quadros, oito ele vendeu e sua maior surpresa foi encontrar um deles ao lado de um portinari, na casa de um industrial amigo seu. Mas o nono, que considerou a sua obra-prima Sagrada Ceia, não vendeu. Ficou em sua casa decorando a sala. Chegou a receber um prêmio do Museu Nacional de Belas Artes. A partir daí, passou a dividir sua vida entre pintar e fazer samba, com um só tema, o morro. Infelizmente, Monsueto não teve o reconhecimento merecido dentro da nossa sociedade. Monsueto faleceu precocemente, vítima de um tumor no fígado. Em março de 1973, ele tinha apenas 48 anos de idade, deixando assim uma obra fantástica e muita história para contar. Aqui é apenas uma homenagem a este grande ícone da música no Brasil. Segundo Rodrigo Faor, Monsueto foi um compositor de versos espirituosos e filosóficos. Com bom humor e sutileza, fez sambas que marcaram carnavais e acabaram relidos pela nata da MPB. Não é todo dia que aparece um compositor do talento de Monsueto, no momento em que a sutileza praticamente desapareceu dos sambas mais populares. Chega a ser chocante imaginar que sambas como Me Deixa em Paz chegaram ao topo das paradas nos anos 50, sem a menor apelação. Com versos simples e eficientes, como Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me eludir, nem deixar eu me apaixonar. Acompanhados de uma melodia inesquecível, o samba estourou no carnaval de 52 na voz de Linda Batista. Assim relatou Rodrigo Faor. Monsueto foi um dos maiores sambistas brasileiros, com uma linha melódica fantástica, com intervalos africanos, estar entre os maiores. Era um compositor bem primitivo, simples, mas importante e ainda muito pouco reconhecido. Esta foi a história de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo, eu voltarei! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus